Bem, o que é controle de constitucionalidade? E essa temática, de alguma forma, já vem de tempos muito antigos. Há algum tempo já procura-se uma certa estabilidade institucional e, em geral, se fala numa lei superior, na ideia de que a Constituição, uma lei magna, um texto magno, de que teria que haver, no princípio se invocava o direito natural, teria que haver leis superiores que balizassem a atividade do próprio legislador. Ou, em outras palavras, as leis produzidas teriam que se ater a determinados princípios ou a determinadas normas. E nós vamos encontrar referências já na Grécia Antiga, depois nós vamos ver toda a evolução que se dá no constitucionalismo, nas várias cartas, cartas magnas, cartas de princípios, sempre criando determinados direitos que se imaginam superiores. Na própria Inglaterra, no século XVII, vai se falar muito de uma sentença de Lord Koch, em que o caso Bohan, em que ele diz que determinada norma do parlamento, feita pelo parlamento, era inconstitucional, porque contrariava determinados princípios. E esse caso, o senhor de Verão, que é citado continuamente como um dos exemplares, um dos casos exemplares na cultura do constitucionalismo. A ideia de que o juiz pode, eventualmente, fazer esse controle e fazer essa verificação. De alguma forma, aqui a gente se angustia com duas fixações dogmáticas. Uma é essa ideia de que pode haver uma lei superior ou suprema que baliza e condiciona a feitura de outras leis. E a outra é de índole procedimental, que quer dizer, quem é que pode fazer esse controle? Aqui também nós vamos ter disputas infindáveis. Qual é o órgão, qual é o agente, qual é a instituição capaz de fazer esse controle? Então, se de alguma forma vai se formando ao longo da história um consenso básico de que a Constituição é uma lei superior, esse segundo proceder, ele não se define de imediato. Quem é que vai fazer esse controle? Num dado momento, chegou-se a dizer, por exemplo, que esse controle seria do próprio órgão legislativo. Ele faria esse controle. Ora, se é o órgão legislativo que faz esse controle, os senhores têm a seguinte indagação. Bem, e vamos imaginar o cenário em qualquer legislativo. O poder legislativo examina a Constituição e diz, esta lei é com ela compatível. Na prática, as pessoas dizem, o parlamento acaba não sendo vocacionado para esse tipo de reflexão. Por quê? Porque, como se sabe, o parlamento é um órgão composto de partidos ou por partidos. E o partido, como os senhores sabem, e a própria palavra ensina, vem de parte, não é? Ora, os senhores imaginem uma comissão de Constituição e Justiça, nós temos esse exemplo no Brasil, que tem que julgar ou definir a constitucionalidade ou não de um projeto de lei. De vez em quando nós temos esses embates. Dá para adivinhar como ela vai se posicionar em consonância com a maioria que é por ela composta, não é? Agora, atendendo aos interesses e injunções partidárias. Então, esse controle feito pelo parlamento, que era da tradição, por exemplo, da cultura francesa, gerava uma série de desconfianças. Porque, em princípio, a tendência não é fazer uma interpretação da lei em conformidade com a Constituição, mas a rigor de fazer uma interpretação da Constituição segundo a lei. A lei vai simplesmente definir qual é o sentido que se quer emprestar à Constituição. Mas esse foi um debate, ainda hoje a gente tem, de vez em quando, a retomada desse debate, esse foi um debate muito intenso. Se, de um lado, se assenta a ideia de supremacia da Constituição, a Constituição é um processo especial, ela só pode ser modificada por também um processo especial, Agora, nós estamos num outro contexto. É saber quem é que faz o controle, como é que se faz o controle. Uma das formas seria por um órgão do Legislativo, e já vimos que as respostas, em termos de resultados, não serão satisfatórias. A outra, há o ideal, então, que o juiz, ele próprio, faça esse controle, que é, então, aquela tentativa feita na Inglaterra, de forma muito incipiente, com grande dificuldade, porque os ingleses, embora trabalhassem com essa ideia de superioridade de algum direito constitucional, também trabalhavam com uma premissa, que ainda hoje se faz muito presente na concepção anglo-saxã, que é a ideia de soberania do parlamento. E, em vez de quando os senhores lerem nos livros, os senhores verão que aparece muito essa referência no direito inglês, falando da soberania do parlamento, dizendo que o parlamento é tão soberano na Inglaterra, alguns dizem que pode, ou que pode tudo, menos transformar homem em mulher. Aí, hoje, já se fala até que pode tanto, que pode até transformar homem em mulher. Há um exagero nessa afirmação, é claro, e a Inglaterra também passa por um momento muito peculiar, está a reconhecer a superioridade do direito europeu, está a reconhecer a Convenção Europeia de Direitos Humanos como um referencial, um patamar, um parâmetro para controle de constitucionalidade da lei. É verdade que, nesse caso, agora a Corte Suprema, antes era a Casa dos Lordes, a Casa Superior, hoje é a Corte Suprema, criada na Inglaterra, que vai poder fazer a verificação e devolver a questão ao parlamento. É um modelo sutil, vamos chamar assim, de controle, não de constitucionalidade, mas de convencionalidade. Bem, mas essa evolução, que começa com essas reflexões do direito inglês, ela vai ganhar grande importância no direito americano. A Constituição americana, de 1787, vai estabelecer essa ideia de uma lexe suprema, de uma Constituição superior. Os senhores sabem que, inclusive, uma Constituição que passou por pouquíssimas emendas, considerando aí já o bicentenário. São poucas as emendas. E por razões variadas. Uma das razões, obviamente, foi a própria exigência que se estabeleceu de que a Constituição teria que ser aprovada, ou melhor, de que qualquer norma teria que ser alterada por uma maioria qualificada, de dois terços, da Câmara e do Senado, e mais uma exigência que consta da Constituição americana, tendo em vista a preocupação federativa. Que ela fosse aprovada por um número elevado de Assembleias Legislativas. O que torna a tarefa de emenda constitucional, e imaginem, senhores, de fazer uma emenda constitucional, uma hercúlea tarefa do ponto de vista político. Imaginem o que é articular uma emenda constitucional. Eu já acompanhei muitos projetos de emenda constitucional no Congresso, e sei das dificuldades desse processo no âmbito do Congresso Nacional. Agora, imaginem, senhores, se, além disto, se tiver que fazer articulação com um número razoável de Assembleias Legislativas. Isso vai envolver o governador, os deputados e tudo mais. Por isso, muitas emendas constitucionais, que até lograram ser aprovadas no âmbito do Congresso americano, restaram frustradas porque não logravam essa maioria no âmbito das casas legislativas da maioria dos Estados. Então, esse é o quadro. Bom, se é assim, veja, a Constituição americana tem uma rigidez bastante acentuada. E, ao lado dessa concepção de uma Constituição que nós podemos dizer quase que dotada de uma super rigidez, vem o sistema com um chamado controle de constitucionalidade. Agora, não mais de perfil legislativo, mas um controle judicial. Mas não será um controle, nós vamos dizer assim, direto. Será um controle em caso, em concreto. Como isso se coloca? Em geral, essa questão se coloca a partir da seguinte perspectiva, que é muito singela. Toda hora, os senhores se deparam com esse tipo de questão na vida prática. Uma lei determinada estabelece um dado, uma dada conduta, uma dada prescrição. Os senhores dizem, isso me parece inconstitucional. Até aí, nenhuma novidade. Pode não me afetar. Mas os senhores podem dizer, ah, mas essa prescrição afeta uma posição jurídica minha. Se esta lei se aplica, o meu direito resta afetado. Logo, para que o meu direito seja exercido, eu preciso que essa lei seja declarada inconstitucional. Aí surge, então, o debate em concreto. Amanhã, os senhores dizem, ah, para exercer determinada profissão, diz o legislador, é preciso tal condição. Estabelece isso em lei. E os senhores dizem, essa condição me parece inconstitucional. Exigir tal ou qual requisito me parece inconstitucional. E isto me afeta diretamente. Por quê? Porque eu estou a exercer essa profissão. Ou pretendo exercer essa profissão. E estou sendo afetado. Ou um tributo que os senhores têm que pagar e cujo conteúdo básico vem definido num decreto. Os senhores dizem, mas a Constituição diz que é preciso de lei. Veja, isso já atinge qualquer pessoa ou contribuinte, não é? Os senhores estão na posição de quem vai reclamar de forma útil. Então, aqui a relação, eu até sempre apresento de forma muito simples. A e B discutem sobre um dado direito. A diz que tem um dado direito com base numa lei L. E B diz, esse direito é insubsistente porque a lei L é inconstitucional. Então, aqui os senhores têm, de forma muito sigela, muito simples, o chamado controle de constitucionalidade incidental. Por que isto se chama de controle de constitucionalidade incidental? Porque é um caso concreto. Porque é um caso concreto, é um argumento. O que mais? Incido no caso, não tem eficácia a serga homens. Não é objeto da demanda. Não é objeto da demanda. Portanto, nós estamos ficando mais próximos, não é? Porque, em princípio, não é a questão principal, não é? Da demanda. Em princípio, é uma questão prejudicial ou incidental, dizemos nós. A pretensão é ter ou não ter um dado direito, não é? E o óbvio que se coloca é a discussão sobre a eventual inconstitucionalidade ou não da lei na qual esse direito se funda, não é? No qual esse direito se assenta. Por isso nós dizemos, essa é uma questão prejudicial, é uma questão incidental, dizem os americanos, então esse passa a ser o modelo americano, que cabe ao juiz decidir, porque ele é o juiz do caso concreto. E foi assim que esse modelo se engendrou e se desenvolveu. E foi largamente aceito, com grande discussão, mas esse modelo foi largamente aceito. Por quê? Porque se colocou alguém que, em princípio, dizia-se, não estava envolvido na discussão política. Será o juiz que vai decidir sobre a legitimidade ou não da lei. Logo, não havia aquela suspeita de que era o parlamento, de que era alguém interessado na luta política. Então, isto é o charme, vamos chamar assim, do modelo americano. É claro que também vão surgir objeções a isto. Nós estamos a falar, especialmente quando falamos do direito americano, nós estamos a falar de uma Constituição muito tradicional, muito dotada, na verdade, de uma certa vagueza, de uma certa imprecisão. Logo, o juiz, para concretizar um juízo de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, ele terá que dizer o que significa determinados conteúdos da Constituição. E aí, dizem os críticos, o juiz, no fundo, está atuando como se constituinte fosse, revelando o conteúdo do texto constitucional. E assim, na verdade, se tornando também um agente político. Este é um debate que nunca se encerra. Mas, de qualquer forma, naqueles idos, esse debate, na verdade, teve uma concretização em 1803, no célebre caso Mabry versus Madison, naqueles idos, essa fórmula foi considerada a ideal. Vai surgir um caso concreto. Portanto, o juiz não estará falando sobre a constitucionalidade ou não de uma lei em abstrato. E nem é dado ao indivíduo requisitar, provocar a opinião do judiciário em abstrato. É preciso que haja uma pretensão concreta. Que haja, como eles chamam no direito americano, um case or controverso. Para que, de fato, a questão se coloque. É bem verdade, os senhores imaginam que, dentro desse requisito de admissibilidade tão rígido, vai haver uma certa criatividade. Alguns vão engendrar fórmulas diferentes. Se os senhores têm experiência, por exemplo, nos escritórios de advocacia que tratam de direito tributário, os senhores vão ver que uma questão que surgiu lá atrás, nos anos 40, no direito americano, diz respeito à questão tributária. A questão tributária é muito sensível. Porque, a toda hora, nós temos uma desconfiança de que um dado tributo é inconstitucional. E nós não queremos pagar para depois repetir o indébito. Se possível, nós queremos evitar já a ameaça da incidência do tributo. Então, nos Estados Unidos, em várias cortes estaduais e também cortes federais, antes da Suprema Corte, começou-se a aceitar a ideia de que era possível entrar com um tipo de ação declaratória. O indivíduo dizia, foi lançado esse tributo por uma lei tal e essa lei é inconstitucional. E, de alguma forma, essa lei vai me afetar como um contribuinte geral. Se nós quiséssemos formalizar bem esta relação, nós poderíamos dizer, não, mas você não foi ainda tributado. O fisco não fez qualquer lançamento. Logo, você não deveria impugnar. E aí surgiu uma dúvida se a ação declaratória, a ação declaratória de que nós estamos falando aqui, é uma ação declaratória típica, muito utilizada exatamente nessas relações. A ação declaratória típica. Eu digo que eu não sou o devedor, eu quero que o juiz diga que eu não sou o devedor de um dado tributo. Para isso, eu quero que ele declare que não há uma relação entre mim e o fisco. Só isso. E a pergunta básica é, será que aqui eu estou diante de um case ou a controverso? Será que existe já a doutrina e a jurisprudência? Inicialmente se dividiram, até que se assentou a ideia de que era possível, sim, porque, de fato, já havia, de certa forma, a potencialidade desse conflito. Um célebre juiz americano, chamado Benjamin Cardoso, disse que o uso da ação declaratória permitiu que o indivíduo dela se valesse e usou uma metáfora dizendo o sujeito chora antes de sentir dor, porque vale-se da ação declaratória para evitar a incidência do próprio tributo, sequer o lançamento. Basta que eu diga, eu sou empresário, estou submetido a essa contribuição, então, em tese, logo essa contribuição me afeta. Então, a ideia do ato de efeito concreto, para fins do controle incidental, ele ganhou uma certa abrangência. Não se ficou esperando uma situação realmente concreta, de incômodo, de afetação de uma posição jurídica. Bastava que isto, em tese, fosse suscetível de se verificar para que o controle já se pudesse realizar. Então, este é um dado importante que precisa ser fixado. Uma outra característica importante do direito americano, especialmente dessa prática do direito americano, vai estar associada, os senhores falaram aqui, que a decisão apenas opera efeitos na relação interpartes, na relação entre aqueles que estão submetidos à relação processual. Só que no direito americano, isto vem do direito anglo-saxão, trabalha-se com um conceito de efeito vinculante que tem o nome de stare decisis ou stare decisis. A expressão é latina. E que diz que as cortes inferiores devem observar os precedentes fixados pelas cortes superiores. Em outra medida, isso significa também que se uma lei vier a ser declarada inconstitucional pela Suprema Corte Americana, em princípio, ela não mais poderá ser aplicada pelos demais juízes. Não porque na Constituição Americana tenha um comando explícito nesse sentido, mas isso decorre da sistemática do stare decisis. Se a Corte Suprema diz que a lei é inconstitucional, em princípio, os juízes e tribunais devem-lhe obediência e, portanto, devem decidir naquele sentido. A não ser que, fundamente, conta a um distinguishing ou a necessidade de superação e aí a questão poderá ser novamente submetida. Mas, então, esse é um dado curioso. Nós falamos, ah, o controle incidental de feição americana, ele se limita a uma eficácia inter partes. E aí a gente percebe que esta é uma relativa verdade se é que não é uma inverdade inteira. Não é? Porque, pelo menos quando a decisão é tomada no âmbito da Suprema Corte, a decisão acaba tendo uma eficácia vinculante. Não se fala em não é eficácia erga hominis, não há nenhuma expressão nesse sentido, no texto nem nas leis americanas, mas o fato é que, ao decidir essa matéria, a Corte decide e fixa uma orientação que acabará dotada de efeito vinculante por conta do stare decis. O senhor já percebe, o stare decis ou stare decis, não é um instituto conexo com a ideia de controle de constitucionalidade. Ele vale para outras questões, mas ele se aplica também aqui. Não é por acaso também que o processo constitucional americano, ao longo dos anos, passou por uma amplíssima revolução, por uma interessantíssima revolução. Por quê? Porque as pessoas perceberam que a rigor não precisavam de ter centenas de demandas individuais para que o seu direito fosse eventualmente afetado ou protegido. Bastava uma só demanda, algumas poucas demandas. Por quê? Porque com essa decisão dotada de eficácia erga homens, ou melhor, dotada de efeito vinculante, coberta pelo stare decis, a decisão que se toma é uma decisão que afeta a todos, que terá que ser, de alguma forma, observada por todos. logo, quem está em posição idêntica ou semelhante àquele que tem a sua demanda agora submetida à Suprema Corte, tem uma preocupação. Qual é a preocupação dele? Qual é a preocupação? Ele tem a preocupação de que aquela decisão da Suprema Corte seja favorável também. E ele vai dizer, poxa, de alguma forma eu tenho que atuar. O que eu posso fazer? o meu processo pode estar aqui no início ainda, logo, eu não posso levar o meu argumento à Suprema Corte. O senhor pode ter a sensação, e não raro isso acontece, o senhor vão dizer, poxa, o direito que está sendo defendido perante a Suprema Corte é bom, porque é o direito que corresponde à minha visão, mas ele está sendo mal defendido. O recurso que lá está não é o melhor. É por isso que na tradição americana se desenvolveu a figura do Amicus Curie, que é esse chamado Amigo da Corte. Esse personagem que aparece sem uma forma nem figura específica. Ele não é, para a gente ficar no nosso processualismo, um litis consorte, ele não é formalmente um assistente, não é? É tido como um interessado no bom desenvolvimento, na boa atuação da Corte. Mas ele pode ser, de fato, até uma parte num outro processo. O que ele sabe? É que a decisão que vai se tomar vai afetar a sua posição jurídica. que dificilmente ele terá condições de rever aquele entendimento por conta do estar e decisos. Significa, essa é a percepção que todos têm, que, de alguma forma, a causa que já está na Suprema Corte e que afeta o nosso direito está sendo decidida também em relação a nós. Não é? de alguma forma é isto. Ou, se quisermos pôr de outra maneira, colocar de outra maneira, nós podemos dizer, significa dizer que nós estamos perdendo a causa, eventualmente, com o pescoço alheio. Por isso, o processo americano se tornou tão flexível e surge essa figura do Amicus Curie, como alguém que pode trazer novos argumentos ligados aos interesses das partes, ou até não, alguém que traz argumentos outros, interessados, técnicos, expertos, etc. O Amicus Curie tem um caráter muito flexível. Veja que essa vai ser uma das marcas do direito americano. Bom, essa evolução vai se dar, claro, vai ter muito debate sobre esse desenvolvimento do direito americano, uma desconfiança enorme em relação à atividade dos juízes e da Suprema Corte. Resolvemos o problema em relação ao Parlamento. O Parlamento não é juiz da constitucionalidade, mas agora são os juízes que decidem essa matéria e então nós começamos a desconfiar de que os juízes estão fazendo política. Quando, em vez, os senhores veem esse debate também aqui. Pela discussão de constitucionalidade podem perpassar as suas ideias, as suas ideologias, os seus valores e, por isso, nos Estados Unidos, inclusive, vai haver um debate que até hoje ainda tem alguma relevância sobre sobre o método de interpretação adequado da constituição. E não poucos lá nos Estados Unidos vão advogar que, para que a corte decida com alguma isenção e clareza, ela tem que aplicar a constituição segundo os padrões vigentes à época da feitura da norma. O que é fascinante, essa tal tese originalista, os grupos que defendem a ideia do originalismo, mas que causa enorme dificuldade. Imaginem, senhores, o que é saber a vontade do legislador e o que ele pretendeu com um dado conteúdo normativo. Esse debate ficou muito aceso, por exemplo, no que concerne ao aborto. Saber se a cláusula constante do texto constitucional sobre privacidade foi a cláusula com base na qual a corte superamericana reconheceu em parte o direito ao aborto, se aquilo tinha sido inicialmente pensado pelos founding fathers, pelos constituintes. Essa era a ideia. E o argumento daqueles que eram contrários ao aborto diziam assim, isso não era cogitado, esse conteúdo que agora estão vendo no texto constitucional, à época não era passível de conhecimento. E veja que esse é um regresso extremamente complicado e uma reconstrução muito complicada. E os outros, os chamados esses originaristas ou interpretativistas ou os não interpretativistas dizem, não há o que fazer. O texto, na verdade, se conjuga com a realidade e se atualiza no tempo. E os senhores percebem, aqui um outro ponto para reflexão, os senhores percebem que numa Constituição super rígida como é a Constituição americana, os senhores têm duas formas de fazer mudanças. Uma é conseguir maioria para fazer as emendas constitucionais, o que é extremamente difícil. Com aquelas exigências todas, os contrastes nos últimos anos, então, entre republicanos e democratas, já dificulta enormemente formar uma maioria hegemônica na Câmara e no Senado. Mas, quando isto ocorre, não se tem garantia de que isto vai se repetir na maioria dos Estados. Então, resta, frustra essa ideia às mais das vezes. Qual é o outro caminho? É a interpretação judicial. Não é? Por isso que já no século XIX, Tocqueville, naquela famosa obra sobre a democracia na América, já falava que a Corte Suprema, e ela nem era tão ativa naquele momento, mas ele já vislumbrava na Corte Suprema americana uma Constituinte em pleno movimento. A descrevia como tal. Então, os senhores imaginam a importância que assume a interpretação constitucional nesse contexto. Dificuldade de fazer a emenda constitucional, necessidade de construções pela via da jurisprudência. Isto é uma marca dessa experiência americana. não é preciso dizer que esse sistema, essa ideia de supremacia da Constituição com um órgão judicial competente para resolver a controvérsia constitucional, isso ganhou o mundo. De alguma forma, os cientistas americanos têm dito que essa é a maior contribuição que os americanos teriam dado à ciência política no mundo. De alguma forma, todo mundo passou a ter esse elemento como referência. Por quê? Porque a ideia de supremacia da Constituição àquela altura já era cantada em prosa e verso. Havia um consenso básico de que era preciso que a Constituição fosse, de fato, dotada de superioridade. Mas a questão básica era como fazer a implementação dessa ideia? como assegurar a aplicação da Constituição em relação às leis inconstitucionais? E aqui nós tínhamos enorme dificuldade. Confiar ao Parlamento essa tarefa, os senhores já viram que era as mais das vezes uma pretensão um pouco consistente. porque a tendência do Parlamento era ir ajustando a interpretação que ele fazia da Constituição às suas conveniências políticas. Naturalmente. E veja, nem é de censurar o Parlamento por isto. Censurável era o propósito de fazer o Parlamento juiz da constitucionalidade de leis, considerando que ele era um ator do sistema político partidário traduzido na maioria. Bem, então, esta é uma concepção que os americanos portanto logram produzir este modelo de controle incidental com essas interessantes variantes. A ideia do stare decise que vinha do sistema anglo-saxão, a ideia do amicus curi e eles lá pelos anos 20 começam a introduzir inclusive uma outra figura especialmente para a Suprema Corte que é a possibilidade de selecionar processos que vão à Suprema Corte tendo em vista um juízo de relevância. Eles vão chamar isto de Oritio Certiorari é um mecanismo que vai permitir a seleção de processos. Logo, aquela afirmação de que todos têm direito a banir a lei inconstitucional e há um direito subjetivo a discutir isso no judiciário ela acaba sendo relativizada no âmbito da Suprema Corte com o Certiorari que hoje vocês sabem é o grande instrumento de contenção para que determinadas demandas não cheguem à Suprema Corte. Quando a gente fala dos números de processos aqui e nos Estados Unidos a gente fica um tanto quanto admirado quando se fala ah, a Suprema Corte americana decidiu algo em torno de 100 casos num ano. Poxa, como se consegue? Quer dizer, o grande instrumento o grande filtro é o Oritio Certiorari por outro lado claro os senhores percebem que a decisão que se toma num caso ela acaba sendo dotada de efeito vinculante por conta do estar indeciso logo ao decidir um caso não se está a decidir um só caso está a se decidir o próprio tema a definir o seu conteúdo problema de aplicação depois é a questão é a questão do juiz ordinário mas a questão estará definitivamente decidida pelo menos ou até que venha uma mudança então vejam os senhores a importância dessa dessa concepção americana e claro é como se eles tivessem descoberto né ou revelado o ovo de Colombo todo mundo estava atrás de algum mecanismo de controle de constitucionalidade isento e agora passa a existir esse chamado modelo de controle concreto ou incidental que passa por vários testes e se revela as mais das vezes um modelo capaz de resolver a maioria das angústias que gravitam em torno do controle de constitucionalidade das leis mediante a atuação do juiz é claro que essa exigência de que haja um case ou controvérsia é também um mecanismo de controle político porque não se trata de dizer que não se gosta da lei ou que se vai impugná-la em abstrato é preciso que de fato haja controvérsias concretas envolvendo o reconhecimento ou não de direito como eu dizia essa concepção vai ganhar mundo de alguma forma mas na Europa no final já no início do século XX vão surgir dúvidas sobre a correção desse mecanismo em toda a sua extensão e o grande crítico do modelo americano na Europa vai ser também um conhecê um defensor desse modelo de alguma forma que vai ser Kelsen Kelsen os senhores sabem é tido e havido como o pai o inventor do chamado modelo de controle de constitucionalidade concentrado que faz contraposição então inicialmente a essa ideia do controle incidental de índole americana e Kelsen vai dizer o que fundamentalmente vai dizer que é preciso que haja um mecanismo diferenciado que não seja qualquer juiz o órgão apto a fazer o controle de constitucionalidade mas que talvez se deva ter um órgão especial que deve ser isento diz ele que deve ser imparcial e aqui ele introduz então o conceito de uma corte constitucional então de alguma forma as ideias de Kelsen elas são uma crítica mas também uma confirmação do modelo americano uma crítica porque ele diz o juiz qualquer juiz não está habilitado a discutir questões constitucionais mas nós podemos pensar numa corte constitucional imune isenta de parcialidade que possa fazer esse controle e aí Kelsen vai lançar mão de dois processos básicos importantes veja que os americanos enfrentaram todos esses temas a partir de procedimentos mais ou menos singelos a partir do caso concreto a matéria chegava pelo juiz e depois chegava eventualmente até a suprema corte Kelsen já vai dizer nós precisamos de pelo menos dois procedimentos básicos o primeiro deles ele vai chamar também de processo de controle concreto do sistema concentrado qual é a diferença desse modelo de processo de controle concreto para o processo americano o concentrado o processo de controle concentrado o concreto do concentrado qual é a diferença para o modelo americano e aí o caso em abstrato não oi pode ser o que mais o que posso dizer houve litígio anterior em geral haverá uma situação concreta mas em termos de estrutura procedimental qual é a peculiaridade não não a questão concreta surge tal como no direito americano o que acontece no direito americano A e B controvertem sobre um direito em torno da lei L a legitimidade é o nome da lei L a constitucionalidade é o nome da lei L dizem os senhores será a causa petende um dos fundamentos da controvérsia certo só que aqui o juiz da causa decide também em princípio a demanda constitucional e a demanda concreta o que acontece o que acontece nesse sistema queosiniano ou austríaco inicialmente hoje falam em modelo europeu não estamos nos aproximando legitimados vamos falar vamos falar de controle abstrato só no caso a corte constitucional então qual é a mecânica o que acontece então um juiz determinado isso acontece toda hora pode até ser vamos lá um juiz ou um tribunal inicialmente na Áustria só tribunal ele verifica que uma lei é inconstitucional no caso concreto porque a parte arguiu porque o ministério público se manifestou ele considera que a lei é inconstitucional no direito americano o que aconteceria o juiz ou tribunal declararia a inconstitucionalidade da lei e decidiria o caso trataria essa questão como uma questão prejudicial perfeito no direito europeu nesse modelo que é o ziniano o que ele vai dizer se o juiz afirmar que a lei é inconstitucional isto é apenas uma causa para a admissibilidade da questão perante a a corte constitucional logo o que ele faz tudo aquilo que o senhor já descreveram o juiz suspende o processo concreto e remete tão somente a questão constitucional a pergunta sobre a constitucionalidade ou não da lei para a corte constitucional que vai decidir dirá Kelsen com toda clareza com eficácia erga homens logo embora surgido num caso concreto aquela decisão vai ser dotada de eficácia erga homens valerá para tantos quantos forem os casos existentes e valerá se se afirmar que a lei é inconstitucional a lei em princípio será retirada do ordenamento jurídico então está claro isto agora e se o juiz entender que a lei não é inconstitucional nós vimos a primeira hipótese ele não pode então no modelo austríaco ou europeu como nós chamamos hoje ele não pode declarar a inconstitucionalidade seu juízo é apenas provisório e uma condição de admissibilidade da matéria para a corte e se ele disser que a lei é constitucional o feito prossegue normalmente em princípio daqui eu não tenho como recorrer para a corte constitucional o que mostra que o sistema acaba tendo um gap ou déficit sobre isso nós falamos daqui a pouco me lembrem só para a gente retornar a este ponto porque no direito europeu surgiu um outro processo para cobrir este aspecto bem mas Kelsen pensava também num controle e aí claramente diferenciado do modelo americano em abstrato e aí vem então temas que os senhores já roçaram é alguns legitimados especiais poderiam impugnar a lei diretamente perante a corte constitucional independentemente de qualquer controvérsia em concreto por isso se chamou isto de controle abstrato abstrato exatamente porque não estava ligado a nenhuma controvérsia concreta e ninguém discutia proteção de direito subjetivo individual ou coletivo e Kelsen vai dizer bom aqui o ideal é que haja alguns legitimados mas não todas as pessoas ele até brincava dizendo o ideal é que houvesse para a legitimação uma axe populares que qualquer um pudesse fazer mas isso obviamente tornaria o modelo inviável não é então ele disse tinha que haver uma certa calibragem uma certa modulação aqui também no que diz respeito aos legitimados e aí ele introduz uma série de considerações ele vai dizer por exemplo no estado federal que era das preocupações dele na época o importante é que no estado federal haja a possibilidade de o órgão central impugnar a lei estadual e o órgão estadual impugnar a lei federal logo no controle abstrato ele dá um senso de controle federativo para o sistema o governo estadual podendo impugnar leis federais e o governo central podendo impugnar leis estaduais bem dirá ele ainda e aqui é uma discussão interessantíssima e rica na própria obra de Kelsen e também no contexto da jurisdição constitucional ele vai dizer assim ah importante que a minoria que compõe o parlamento possa impugnar as leis aprovadas pela maioria e introduz um tema interessantíssimo nessa discussão sobre jurisdição constitucional e democracia por que que isso é importante gente por que que esse debate é importante esse debate é importante porque se nós nos descurarmos nós vamos ver que em algum momento a gente vai dizer bom mas que coisa é essa em que o juiz é que decide se uma emenda constitucional vale ou não vale se uma lei aprovada por maioria de 400 votos na câmara vai subsistir ou não é o supremo que diz então Kelsen dizia o seguinte é fundamental que nós tenhamos a visão de que a democracia parlamentar se assenta numa convivência relativamente estável e regulada de maioria e minoria e dizia ele então se a tendência da maioria é ser expansiva é pensar em formas que a leve a asfixiar a minoria e aí ele dizia a jurisdição constitucional a possibilidade do partido menor impugnar as leis feitas pela maioria é às vezes o seu instrumento de sobrevivência é uma garantia da democracia um dos elementos um dos etos vai ser a preservação da minoria e passa a ser um dos etos da jurisdição constitucional é por isso então que Kelsen vai recomendar que se outorgue a minoria uma minoria qualificada ele dirá a possibilidade de impugnar as leis porque ele diz a tendência da maioria é asfixiar a minoria transformar uma democracia constitucional numa ditadura constitucional e ele dizia a jurisdição constitucional aqui tem um papel importantíssimo não é por acaso que os senhores vão ver que nos vários sistemas hoje de cortes constitucionais vocês vão ter a possibilidade da minoria impugnar as leis no controle abstrato isso decorre desse pensamento dessa visão da democracia constitucional trazida por Kelsen é uma coisa interessante entre nós se os senhores olharem hoje nós cuidamos para que a minoria fosse bastante protegida alguns até dirão de forma talvez até radical demais porque basta que o partido político tenha um representante em uma das casas legislativas para que ele possa fazer uma adim que é o nosso controle abstrato de normas mas foi exatamente a preocupação talvez com a possibilidade dessa asfixia dessa falta de alternativa da minoria nesse contexto é muito interessante todo esse desenvolvimento e Kelsen vai dizer uma outra coisa que de quando em vez os senhores ouvem nos nossos debates Kelsen vai dizer o seguinte ele vai dizer em princípio que a declaração de inconstitucionalidade não deveria valer com eficácia ex-tunc ela deveria valer com eficácia ex-nunc ou até pró-futuro vocês estão informados ex-nunc com eficácia imediata ou doravante ex-nunc é eficácia retroativa não é e pró-futuro eficácia a partir de um dado tempo que vem a ser fixado num primeiro momento a construção austríaca inclusive só previa a eficácia ex-nunc ou pró-futuro não havia possibilidade de uma eficácia retroativa aí o que que o Kelsen descobriu e os estudiosos descobriram descobriram que havia um certo problema no próprio controle concreto chamado controle concreto europeu talvez um erro de método metodológico é um problema isso porque isto estimula a pessoa a não participar do processo no interesse geral porque ele imaginava que o sujeito estava defendendo o direito subjetivo mas também estava atuando no interesse coletivo aí ele diz então ele faz uma exceção e o texto constitucional austríaco passa a prever a possibilidade de que a decisão que se tome naquele caso retroaja para aqueles processos nos quais foram suscitadas a questão da inconstitucionalidade logo em princípio então os senhores vão ver que de vez em quando a gente comete alguns equívocos quando fala do modelo austríaco dizendo ah a decisão no modelo austríaco tem eficácia meramente ex nunca ou pró futuro não ela tem eficácia retroativa para os casos concretos nos quais foi suscitada a questão constitucional então ele abre essa exceção e é nesse contexto que se vai falar em Kelsen Kelsen usa essa expressão com muita ênfase ele diz assim a corte constitucional é um legislador negativo por que que é um legislador negativo porque na concepção de Kelsen em princípio cabia a corte em chamar assim revogar a lei declarada inconstitucional tirá-la do ordenamento jurídico com eficácia ex nunca ou pró futuro logo ele não afetava os fatos anteriores que eu sentia até uma certa ojeriza teorética com essa ideia de eficácia retroativa ele dizia que dar eficácia retroativa era algo tão impossível como mandar alguém fazer algo ontem dizia ele isso é uma ficção que não mas acabou cedendo a digamos considerações de índole prática ao admitir a necessidade deste vamos chamar este conserto com C este acerto entre um e outro modelo mas então essa história do legislador negativo que aparece sempre no nosso debate quando a gente tem interpretação conforme a possibilidade de criar novas soluções o problema da omissão inconstitucional se nós podemos adotar ou não uma decisão de caráter normativo alguns invocam Kelsen para dizer lembre-se que Kelsen sempre disse que a jurisdição constitucional não podia ter uma atuação de legislador positivo o modelo era outro a perspectiva era outra e ele se referia a legislador negativo nesse sentido que ele equiparava a atividade da corte a atividade de fato de um legislador no que concerne ao aspecto de simples revogação quem reclamou que a lei era inconstitucional e portanto nos processos em que isso suscitou vai haver a eficácia ex tunc a eficácia retroativa agora para os demais a lei deixa de ser aplicada logo ter-se-á também atendido o princípio da isonomia porque pessoas que atuaram de maneira diferente terá sido talvez um dos impulsos da mudança no direito americano ao revés o discurso inicialmente sempre foi de que a lei inconstitucional era nulo nula ab início embora não tivesse nenhum dispositivo sobre esse tema tanto é que os senhores vão ver nos nossos textos os textos dos nossos autores sempre essa referência a lei inconstitucional é nula e a nulidade se assentava fortemente na ideia do estar e decise se a corte declarou que a lei é inconstitucional e a decisão vale para todos ela foi retirada do ordenamento com eficácia retroativa mas eles próprios depois vão fazer alguma mitigação de efeitos e vão introduzir a possibilidade de dizer não a lei é inconstitucional mas determinadas situações que já ocorreram ficam preservadas então no fundo os dois modelos também aqui acabam por uma chegando também ao equilíbrio bem feitas essas considerações os senhores já percebem que os dois modelos tem diferenças mas tem também semelhanças tem semelhanças na seleção dos processos de alguma forma tem semelhança na na ideia de uma eficácia geral ou de um efeito vinculante da decisão de alguma forma tanto é que um autor que é nosso amigo aqui do IDP já veio muitas vezes aqui está até para vir este ano talvez o professor Francisco Fernando Segado escreveu um artigo que seria até interessante que fosse distribuído sobre a chamada obsolescência da distinção entre controle concentrado e controle difuso ou modelo austríaco e modelo americano dizendo que eles estão muito mais próximos do que a gente imagina de que na prática eles estão chegando a resultados muito assemelhados e que no fundo os dois modelos acabam tendo pontos de contato muito fortes pelo menos na prática atual bem então esse é um pano de fundo que vai depois explicar o desenvolvimento do nosso sistema de controle de constitucionalidade que a gente vai ver em largos passos antes porém antes de falar sobre o nosso modelo deixa a gente falar só uma coisa que aparece no modelo europeu e que é muito importante e aparece a partir da constituição alemã e da legislação sobre isto no direito alemão que é a chamada fefáceos bestiverde ou recurso constitucional vocês viram que eu falei o seguinte bem a lei é afirmada como inconstitucional pelo juiz no caso concreto então isto vai para a corte constitucional se o juiz disser porém que a lei é constitucional eu não tenho nenhum recurso para a corte prossigo no julgamento para isso se pensou então que quando o processo terminasse era necessário ter um mecanismo de impugnação e foi aí que no direito alemão inicialmente hoje também no direito espanhol se criou o chamado recurso constitucional ou ação constitucional ou fefáceos bestiverde que o indivíduo pode fazer como se fosse entre nós correspondente talvez com peculiaridades um recurso de perfil extraordinário então no direito alemão além do controle concreto e do controle abstrato conhece-se também desse chamado recurso ou ação constitucional a fefáceos bestiverde e esse passa a ser digamos assim o tripé desse chamado modelo de controle concentrado notícias breves sobre isto vamos agora ao nosso modelo de controle de constitucionalidade nosso modelo de controle de constitucionalidade é a rigor não vamos cuidar da constituição do império que assentava a ideia da soberania do parlamento que a lei de tudo atribuía um significado importante um poder ao ao imperador chamado poder moderador que alguns atribuíam até uma função de corte constitucional num poder de decidir determinadas questões dos conflitos entre poderes a questão realmente de controle de constitucionalidade no Brasil de perfil judicial ela aparece e na constituição de 1891 se coloca e o modelo que nós vamos adotar é o modelo de perfil americano o controle em concreto o juiz ou o tribunal poderá decidir em caso concreto sobre a constitucionalidade ou não de uma lei depois leis já 1890 94 vamos disciplinar essa competência e essa prática vai se tornar mais ou menos uma prática comum as constituições posteriores elas vão acrescentar algumas regras que até hoje estão presentes no nosso sistema e algumas tem alguma importância outras menos muitas crises muitas discussões muitas debates políticos muita discussão sobre o papel político do Supremo Tribunal Federal tudo isto vai suscitar algumas indagações importantes que e algumas soluções que até hoje nós às vezes sejamos devamos estejamos a desenvolver ou tenhamos desenvolvido em razão desses embates políticos eu queria lhes falar de dois conflitos interessantes um deles associado à ideia do habeas corpus o habeas corpus já estava previsto no código criminal do império já estava previsto como um instrumento básico de defesa dos direitos garantidos do cidadão só que agora na Constituição de 1991 ele vem escrito de uma forma muito geral genérica dizendo-se que o habeas corpus poderia ser utilizado para tutela de direitos e garantias individuais contra atos do poder público de forma geral então surgiu um debate muito interessante destinado a saber se o habeas corpus agora na Constituição de 1991 ganhara uma outra feição e se descolara da ideia de proteção da liberdade de ir e vir se abrangia outros direitos e esse debate vai ser permanente sob a Constituição de 1891 então pessoas vão impetrar habeas corpus para tomar posse em cargo público para eventualmente ter acesso a dados direitos e assim por diante vocês imaginam então o foco de crise naquele momento de aprendizado institucional republicano o Supremo então vai entrar nesse debate e vai tentar mitigar um pouco esse sentido muito amplo do habeas corpus mas ainda assim mantê-lo de forma mais ampla do que alguns pretendiam alguns pretendiam um certo reducionismo da fórmula dizendo habeas corpus tem que seguir a tradição constitucional o que houve aqui foi um excesso de linguagem por parte do Constituto de 1991 o Supremo vai dizer não toda vez que subjacente ao debate sobre algum direito individual estiver a liberdade de ir e vir caberá habeas corpus então se os senhores estivessem se deslocando daqui para a roda ferroviária ou para a catedral para fazer uma manifestação e tivesse um impedimento poderiam usar o habeas corpus porque embora estivessem sei lá se fossem rezar na catedral estivessem exercendo a liberdade de reunião a liberdade de religião ou se quisessem fazer um protesto lá na Praça dos Três Poderes a liberdade de manifestação dizia o Supremo não mas a liberdade de locomoção é subjacente a essa outra portanto pode usar o habeas corpus isso foi chamado a doutrina brasileira do habeas corpus consolidada nos embates provocados por Pedro Pedro Lessa no Supremo Rui Barbosa na tribuna do próprio Supremo como advogado e isto vai ser alterado na única reforma que se faz a Constituição de 1891 que em 1926 altera-se esse dispositivo para que se diga agora claramente que o habeas corpus somente cabe para as transgressões a liberdade de locomoção a liberdade de ir e vir só que depois dessa prática continuada de mais de 20 anos com o habeas corpus com um certo sentido amplo a sensação quando veio a reforma de 1926 vocês podem imaginar foi uma sensação de uma certa orfandade de uma certa desproteção está faltando algo agora aqui porque se antes havia uma certa cobertura para transgressões de direitos ações constitucionais que não existiam eram resolvidas no habeas corpus inclusive nessa versão mitigada do Supremo agora não então ficou essa sensação de desproteção é isso que explica entre nós o desenvolvimento do mandato de segurança que só vai surgir em 1934 e depois explica também o surgimento dessas ações agora mais recentes mandado de injunção e habeas data quando os senhores se confrontam com questões de um direito comparado os senhores vão ficar assim meio perplexos porque vocês vão ver por exemplo no direito alemão o recurso constitucional chamado fefácio do bicho verde ele serve em geral para tudo ele é multivalente não tem tantos instrumentos aí o senhor pergunta por que a razão é meramente histórica é que nós inicialmente trabalhamos com essa ideia do habeas corpus de forma mais ampla acabamos por restringi-lo e sentimos a necessidade de desdobrar em outros instrumentos e aí desenvolvemos instrumentos especializados inicialmente o mandato de segurança e em 88 esse quadro se radicalizou a ponto de nós temos então o habeas data e em e o mandato de injunção e mandato de segurança coletivo e a ação popular que já já vinha do sistema anterior então vejam senhores a situação interessante a partir dessa desse desenvolvimento histórico o outro ponto importante que está na matriz do nosso desenvolvimento constitucional diz respeito aos conflitos federativos havia e houve a sensação a percepção de que cometiam-se abusos na relação união estado-membro e como que se cometiam esses abusos via decretação de intervenção federal os abusos eventuais na relação união e estado significa conflito entre o presidente da república e o governador muitas vezes se resolvia intervenção federal decretava-se intervenção federal e resolvia-se o problema então se percebeu que a união abusava da intervenção federal e foi por isso então que se começou a pensar num modelo de restrição da intervenção federal e o primeiro passo se deu também em 1926 quando se criaram os chamados princípios sensíveis pela primeira vez vocês sabem que está no texto constitucional constitucional essa regra que diz que cabe a intervenção federal quando houver a violação dos princípios sensíveis por parte do estado membro então em 1926 se elencaram esses princípios e no passo seguinte que é 1934 quando vem a condição de 1934 alguns ajustes vão ser feitos um deles já foi falado aqui criação do mandado de segurança o outro a criação de uma representação interventiva feita pelo procurador geral e essa questão é importantíssima porque aqui está a matriz do nosso modelo do chamado controle concentrado ou direto de constitucionalidade porque até então o nosso modelo era puramente um controle incidental ou difuso de constitucionalidade apenas o juiz ou o tribunal num caso concreto podia declarar em constitucionalidade mas os abusos perpetrados pela união no que diz respeito à intervenção levaram à necessidade de uma judicialização da questão federativa nessa dimensão e se criou então a ideia de que agora o procurador geral levaria na verdade era um modelo muito complexo em 34 decretava-se a intervenção por uma lei federal e essa lei federal era submetida ao supremo para saber se ela era constitucional ou não se o supremo declarasse essa lei constitucional executava-se a intervenção do contrário não logo e quem arguia em constitucionalidade ou quem levava essa lei ao supremo era o procurador geral da república então essa aqui está a matriz inicial da nossa ação direta de inconstitucionalidade bom outra mudança que 34 traz a questão da maioria para declarar a inconstitucionalidade regra que hoje está no artigo 97 da constituição e tem grande importância que diz que só pela maioria absoluta dos membros do tribunal ou da corte especial se pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei isso foi estabelecido também em 34 era o temor de que maiorias ocasionais levassem a uma declaração de inconstitucionalidade e foi a partir daí que surgiu essa coisa complexíssima às vezes para nós que é a chamada cisão funcional não sei se o senhor já ouviu falar disso no ambiente do controle de constitucionalidade o que acontece se os senhores amanhã no controle concreto tiverem a seguinte situação um juiz declara a inconstitucionalidade de uma lei no caso concreto os senhores apelam para o tribunal enquanto partes advogadas a matéria em geral nos tribunais qualquer matéria ela é distribuída pelos órgãos fracionais turmas câmaras dependendo dos critérios de competência aí a turma recebe aquele processo na qual os senhores estão falando que a lei é inconstitucional uma apelação se a turma entender que a lei é inconstitucional ela não pode declarar inconstitucionalidade pelo artigo 97 tem que mandar para o plenário e o que que manda para o plenário só pode mandar para o plenário a questão da prejudicialidade a questão prejudicial o mérito do a questão concreta objeto do recurso ela fica ela fica sobrestada até que venha a decisão e esse é o fenômeno que a gente chama de cisão funcional cisão funcional exatamente por isso porque bipartem-se as competências aí o órgão plenário ou o órgão especial declara a inconstitucionalidade comunica essa decisão e devolve o processo para que se prossiga no julgamento essa é uma novidade que se introduz em 1934 e vem até os nossos dias uma outra novidade de 1934 que hoje nós estamos a discutir e a contestar até pelo menos de minha parte diz respeito a um problema que decorre do descompasso entre o sistema americano e o sistema brasileiro desde o começo os nossos constitucionalistas declamavam que uma lei inconstitucional era nula mas não havia nenhum mecanismo não se encontrou nenhum mecanismo para retirar essa lei do ordenamento jurídico então com a fórmula de 1934 ou com a constituição veio a tal fórmula do senado o que é a fórmula do senado é o que o senhor se encontra hoje no artigo 52 10 da constituição a mesma fórmula da época suspensão de execução da lei declarada inconstitucional o que isso quer dizer o supremo declara a inconstitucionalidade de uma lei comunica ao senado isso no controle incidental e o senado suspende a execução desta lei o que significa a retira do ordenamento jurídico e só a partir daí então a decisão tem eficácia erga homines segundo a doutrina pacífica até aqui dominante então isso também veio em 1934 como um vamos chamar assim um reparo um complemento para a falta no sistema brasileiro de algo assemelhado ao estar indecisos americano a falta de um efeito vinculante da decisão até da decisão de declaração de inconstitucionalidade então surgiu essa tal fórmula do senado bom essas observações básicas bom nós vamos ter aí um lapso de tempo de um quadro de pura força mesmo que é o período de 1937 a novidade em matéria de controle de constitucionalidade será basicamente a ideia de poder de força a constituição vai ter uma norma muito esquisita que vai prever que o parlamento poderá declarar insubsistente uma declaração de inconstitucionalidade do supremo e confirmar a constitucionalidade de uma lei declarada inconstitucional pelo supremo e caçar a decisão do supremo o que é algo extremamente grave só que os senhores sabem tudo sobre 1937 será mais grave ainda porque o parlamento prometido sobre 1937 nunca foi convocado e esses poderes todos serão enfeixados nas mãos do presidente e ele vai lançar mão num caso concreto desse expediente e vai caçar a decisão do supremo que declarava inconstitucionalidade de uma lei e confirmar a constitucionalidade da lei o que é algo de algo de estranho de grave nesse contexto as coisas retornam à normalidade em 1946 e a partir de 1946 então nós vamos ter todos esses institutos de alguma forma em pleno funcionamento controle incidental de normas na sua rotina com declaração de inconstitucionalidade pela maioria absoluta do tribunal vamos ter a fórmula do senado adotada também de forma geral mandado de segurança e habeas corpus funcionando também em harmonia e vamos ter agora a representação interventiva aquele esboço de 34 vai sofrer uma modificação agora o procurador geral ele próprio impugna a lei ou ato normativo estadual que venha a infringir os chamados princípios sensíveis e essa prática vai se tornar muito comum a chamada representação interventiva no âmbito estadual aqui então passa-se a usar-se da ação dessa chamada ação direta no contexto da possível intervenção federal e já num contexto político muito menos tenso a rigor não se cogita propriamente de intervenção federal o que se cogita é de um controle de constitucionalidade das leis em face desses princípios sensíveis em princípio não se leva a questão para o âmbito da intervenção federal essa ação vai ser tão importante que no final dos anos 50 já vai se falar poxa estamos tendo tanto sucesso com a impugnação do procurador-geral em relação às leis estaduais que deveríamos também estender essa competência para o âmbito federal essa vai ser a ideia esse vai ser um impulso dominante naquele momento nos anos 60 no início dos anos 60 chegou-se a formar uma comissão para reelaborar então todo o modelo mas essa comissão não conseguiu acho que concluir o seu trabalho a tempo e sobreveio então o movimento de 1964 e essa reforma então que veio só ocorreu depois em 65 a emenda 16 de 1965 traz então essa possibilidade do procurador-geral impugnar tanto a lei federal quanto a lei estadual em face da constituição como um todo então no Brasil nós passamos a ter o seguinte sistema de controle de constitucionalidade o controle incidental que é da nossa tradição republicana e que passou por todos esses percalços aí ao longo dos anos com a fórmula do Senado para a eficácia geral da decisão a representação interventiva que era feita pelo procurador-geral para impugnar a lei ou ato normativo estadual em face dos princípios sensíveis e agora a ação direta de inconstitucionalidade a chamada representação de inconstitucionalidade à época impugnando lei federal ou estadual em face da constituição como um todo passam a conviver então de alguma forma duas ações diretas a representação interventiva cujo foco era eventual infringência dos princípios sensíveis e a representação de inconstitucionalidade como um todo nos meus estudos eu chego até a apontar a obsolescência da representação interventiva dizendo que com o surgimento da representação de inconstitucionalidade acabou por absorver um pouco o objeto da representação interventiva na prática isto acaba por ocorrer mas nós vamos ter alguns percalços não se esqueçam que todo esse desdobramento que se dá com a emenda constitucional de 16 de 65 e depois com a constituição de 67 e 69 se dá com a emenda constitucional de 16 de 1965 e como o senhor sabe 65 é depois de 64 então claro nós temos aí um ambiente agora muito mais autoritário um dos embates que nós vamos ter e que é marcante para o desenvolvimento da jurisdição constitucional do Brasil dirá respeito a seguinte questão os senhores veem que tanto na representação interventiva quanto na ação direta na chamada representação de inconstitucionalidade a grande figura o grande autor é o procurador geral da república o que vai acontecer agora após 65 especialmente em 1970 o procurador geral vai ser provocado num caso específico de grande conotação política para levar ao supremo uma impugnação a um decreto lei do regime militar que estabelecia a censura prévia a livros jornais e periódicos é o decreto lei 1970 eu acho de 1970 esse decreto lei estabelece a censura prévia a livros jornais e periódicos e o MDB partido da oposição da época hoje existente como PMDB vai ao procurador geral e pede que impugne esse decreto lei perante o supremo o que faz o procurador geral ele diz não considera que seja inconstitucional manda a representação do MDB ao arquivo e o MDB se vê numa situação complicada o que ele faz então ao MDB ele vai ao supremo e utiliza-se de um outro instrumento conhecido do senhor chamado reclamação dizendo que o procurador geral usurpou competência do supremo o senhor sabe que a reclamação é um instituto próprio do nosso direito para impugnar ou garantir ou garantir a cumprimento de decisão do supremo ou evitar a usurpação de sua competência a tese é de que estava havendo usurpação de sua competência porque o procurador geral estava dizendo que era constitucional quando dizia o MDB era o procurador geral esse julgamento vai ser um julgamento dramático no Supremo Tribunal Federal e ele ocorre em 1971 o Supremo vai decidir que cabia ao procurador geral optar por impugnar ou não uma lei que ele não estava obrigado a fazer encaminhar ou não a representação isto vai causar uma celeuma enorme muitas discussões vão ocorrer em torno disso rios de tinta vão ser derramados em torno desse tema mas o Supremo vai se manter imóvel não vai mudar o entendimento esse julgamento inclusive causou um trauma administrativo institucional no tribunal o ministro Adalto Lúcio Cardoso que vinha do regime militar que fora presidente da Câmara protesta contra esse esboço de decisão que estava a delinear no Supremo e diante da tomada de decisão pela maioria naquele dia diz que ele não tinha mais nada que fazer joga a toga sobre a cadeira e vai embora então só para vocês verem por mais briga que nós tenhamos no tribunal isso não é um fato tão corriqueiro foi um julgamento realmente com esse teor de dramaticidade a gente pode sair emburrado zangado de um julgamento tribunal mas em princípio volta lá no dia seguinte e o Adalto Lúcio Cardoso tomou essa decisão definitiva pediu a aposentadoria em razão desse julgamento para vocês verem então a gravidade desse caso desde então o Brasil todo se ocupou desse debate por causa do geral está ou não está obrigado etc no meu período de estudante nos anos 75 a 78 todo mundo se ocupava disso como fazer o procurador geral apresentar uma representação da inconstitucionalidade imaginando o status quo a situação dominante ganharia um tipo de Nobel jurídico quem conseguisse fazê-lo porque a questão era crucial inclusive para levar as mazelas do regime militar ao Supremo Tribunal Federal criar um mecanismo de controle de legitimidade isto não vai ser possível mas esse debate cria uma massa crítica que é determinante na formulação do novo modelo de controle de constitucionalidade então eu aponto sempre essa questão o nós fomos para e passo caminhando para um sistema que foi superando aquela ideia do controle incidental como uma entidade monopolística nós criamos primeiro a representação interventiva depois a ação direta agora quando vem 88 o que que acontece e aí os senhores tem o texto para verificar continua a haver o controle incidental ou difuso amplo até ampliado agora com essas ações todas de garantia mandado de segurança habeas copos mandado de injunção habeas data ação civil pública e tudo mais ação popular mas o controle concentrado ganha também importância a partir da ruptura do monopólio do procurador geral da república não é então eu digo o seguinte para fazer um pouco resumo desse contexto nós temos uma um modelo que a gente chama de misto porque ele de alguma forma enfeixa os dois sistemas o controle incidental e o controle de perfil concentrado pelo menos com uma ação direta com o advento de 88 o controle difuso continua significativo amplo mas amplia-se significativamente o controle direto o controle concentrado nós chamamos o controle abstrato via ação direta de inconstitucionalidade agora veja o constituinte manteve o procurador geral como um ator na representação na na legitimação para provocar a a DIN mas ele é apenas um não é hoje o governador do estado presidente da república mesa da câmara mesa do senado mesa do distrito federal a confederação sindical entidade de classe partidos políticos com representação no congresso nacional o constituinte fez uma aposta de que alguém levaria a questão constitucional ao suprema e quis multiplicar os legitimados de modo a evitar que um pacto tácito em silêncio obviasse impedisse que uma dada questão constitucional chegasse ao supremo portanto uma clara reação ao modelo anterior não é dominante do chamado monopólio da ação do procurador geral da república e ao adotar este modelo e para isso eu chamo a atenção o sistema como um todo sofreu uma grave mudança uma significativa mudança porque o modelo continuou a ser um modelo misto mas eu ressalto há como que uma mudança nas variáveis e agora ganha relevo o controle concentrado por quê? porque aqui as questões passam a ser submetidas diretamente ao supremo dotadas de eficácia erga hominis depois nós vamos ter desdobramentos vai surgir a ação declaratória de constitucionalidade que foi tratada inicialmente como se fosse uma grande novidade mas a rigor é apenas o desenvolvimento histórico da chamada representação de inconstitucionalidade é que não rara às vezes o procurador geral ao invés de pedir a declaração de inconstitucionalidade de uma lei muitas vezes ele encaminhava apenas o pedido e depois dava a parecer em sentido contrário e pugnava pela declaração da constitucionalidade no fundo isto fez com que a representação de inconstitucionalidade já tivesse essa característica vamos chamar assim bivalente bifronte ou dúplice e eu entendo então que a ação declaratória de constitucionalidade no fundo é apenas um desenvolvimento histórico dessa prática anterior da antiga representação de inconstitucionalidade mas ela veio dotada do efeito vinculante que agora generalizou se paradinho também e posteriormente nós tivemos um outro desdobramento importante que foi a arguição de descumprimento de preceito fundamental porque ela estava prevista no texto constitucional mas não tinha disciplina legal e a disciplina legal que se fez com a lei 9882 permitiu que ela fosse cabível para aqueles casos em que não caberia a DIN ou ação declaratória de constitucionalidade por exemplo os casos do direito anterior à constituição vocês sabem que em relação aos casos anteriores à constituição as leis anteriores à constituição o supremo entende que aqui não é um caso de inconstitucionalidade mas é um caso de mera recepção ou revogação não é isso? e diz o supremo isso não é matéria para ação direta de inconstitucionalidade não é um caso para a DIN o que fazia com que isto ficasse apenas no sistema difuso ou incidental agora com a DPF os senhores têm visto importantes leis anteriores à constituição serem aferidas em sede de ADPF como ocorreu com a lei de imprensa então de alguma forma o modelo agora passa a ser um modelo mais ou menos equilibrado um significativo sistema difuso amplo e também um significativo controle concentrado um modelo misto portanto talvez até com grande ênfase no sistema de perfil concentrado tendo em vista pelo menos o critério de sua relevância o controle difuso os senhores sabem no supremo se materializa no recurso extraordinário e há algum tempo o país já vive essa crise do recurso extraordinário daí a tal reforma do judiciário implementada e a introdução de dois instrumentos básicos que afetam de forma relevante o sistema de controle incidental ou difuso um deles a repercussão geral que permite então que por um critério de seleção o tribunal faça um juízo de relevância sobre os temas para daí então conhecer do recurso extraordinário em princípio a regra exige um quorum alto para rejeitar a repercussão geral não é somente por oito votos se pode rejeitar a repercussão geral o que significa que bastam quatro votos para admitir a repercussão geral mas isto fez com que ocorresse um fenômeno semelhante ao que ocorre nos Estados Unidos com o certiorário selecionado aquele processo ele ganha uma grande um grande destaque e ele se descola das situações particulares e os outros interessados terão que atuar nesse processo eventualmente como amigos curia então é esse o quadro que se desenha e o outro instrumento importante criado pela Constituição de 88 de 88 com a emenda constitucional 45 é a súmula vinculante que permite que haja uma certa normatização do entendimento jurisprudencial e se não houver a observância caberá de novo quanto a isso a reclamação então vejo senhores que o sistema passou por uma profunda mudança nós ainda não sabemos qual será o resultado final desse grande esforço mas hoje nós temos um outro cenário e ao invés de termos um domínio do sistema de perfil difuso ou incidental hoje nós temos um forte compartilhamento talvez até uma ênfase bastante grande no sistema de perfil concentrado envolvendo a ADIM a ADC a ação direta por omissão e a ADPF por outro lado há um certo intercâmbio entre os dois modelos e a utilização de determinadas figuras que são comuns a um sistema ao outro por exemplo o controle incidental de normas ou no controle incidental de normas não se cogitava de modulação de efeitos o que é modulação de efeitos gente? Oi? Oi? É um tipo de uma sentença com um certo caráter diferenciado uma certa manipulação ao invés de afirmar que a lei é puramente inconstitucional e nula nós podemos fazer aqui uma calibragem podemos dizer que a lei vai se aplicar doravante portanto eu preservo desde logo os atos praticados não permito a retroação ou eu posso até dizer que a lei vai se aplicar no futuro inicialmente esse dispositivo foi previsto no artigo 27 da lei 9868 que trata da ADIM e da ADC como os senhores sabem e agora trata também da ação direta por omissão depois se viu que podia ser que esse dispositivo tinha que se aplicar também ao controle incidental e passou-se a aplicar ao controle incidental de normas fazendo então essa modulação de efeitos nesse contexto a micoscúria também foi prevista na lei 9868 mas já se admite em sede agora do recurso extraordinário em suma está havendo um certo intercâmbio uma certa mescla entre os dois sistemas o sistema de controle incidental e o sistema de controle chamado assim direto ou concentrado de constitucionalidade a gente até chama atenção para esse desenvolvimento dizendo que o próprio recurso extraordinário que era um instrumento inicialmente voltado para a defesa de posições subjetivas extremamente subjetivado agora está ganhando um certo kid um elemento de desubjetivação ou mesmo de objetivação então é uma mudança importante essa que se verifica e claro isso tem produzido efeitos significativos nós saímos daquela crise brutal de 100 mil processos usando no Supremo Tribunal Federal avalanche dos recursos extraordinários e estamos tendo uma redução significativa no número de processos sem que o tribunal esteja fugindo a sua missão de ser corte constitucional é que ele já não está mais decidindo de forma repetida por isso que caiu também o número de processos distribuídos saímos de 100 mil para 30 mil processos o que o senhor a decisão de convir é algo significativo num tempo bastante razoável considerando que a emenda foi aprovada em dezembro de 2004 portanto passados seis anos nós já temos um resultado bastante específico e digno de encômios digno de elogio nesse contexto bom acredito que essas eram as notícias breves que eu podia lhes dar sobre esse tema em torno do passado histórico do desenvolvimento futuro do controle de constitucionalidade há algumas questões que estão em movimento hoje novas modelagens quanto a técnicas de decisão a partir do artigo 27 e de sentenças que assumem caráter normativo em função inclusive da combinação de situações por exemplo decorrentes do controle da ação e do controle da omissão não é incomum hoje por exemplo se impugnar uma dada situação jurídica via ação direta por omissão e também por uma adim apontando aqui os casos de omissão parcial e o tribunal resolver o tema fazendo uma modulação de efeitos dizendo que aquela lei fica em vigor por um tempo até que o congresso venha a superar a situação de inconstitucionalidade então nós estamos vivendo um momento muito diferenciado nesse contexto mas extremamente auspicioso porque altamente criativo e o que é importante o modelo ganhou grande funcionalidade grande efetividade o tribunal quebrantou alguns paradigmas tradicionais ortodoxos como por exemplo o de não poder assumir a função de legislador positivo isso se deu vocês sabem recentemente naquele caso do mandato de injunção sobre a greve em que o tribunal fixou qual seria a situação normativa que deveria viger até que viesse uma nova regulação sobre o tema em suma nós estamos vivendo um outro contexto são muitas as mudanças mas tudo delineado a partir de um experimento institucional histórico não houve cópia de modelos a rigor se tenta dizer ah o Brasil adotou o modelo que ozeniano ou optou por um modelo de perfil concentrado isso não é verdade nós fomos chegando a este modelo que hoje nós temos em função das várias vicissitudes históricas a própria opção agora por esse modelo de controle concentrado amplo que nós temos está associado não a um paradigma tipicamente europeu mas as vicissitudes que nós tínhamos com o monopólio da ação do procurador geral da república foi muito mais uma corrigenda histórica do que uma opção por um paradigma de direito comparado muito provavelmente o saber que existe um modelo em funcionamento em outro país deve ter tido algum tipo de contribuição mas o impulso inicial foi fazer uma corrigenda no nosso sistema por isso que inclusive a gente ainda também contempla algumas idiosincrasias não lá muito elogiáveis por exemplo essa tal fórmula do senado eu me bato contra hoje essa fórmula do senado dizendo que ela está totalmente superada considerando especialmente que as decisões tomadas agora em sede de controle concentrado a DIN a DC ação direta por omissão a DPF elas são dotadas de efeito vinculante eficácia erga homens eu me pergunto por que não assumir também que a decisão tomada em controle incidental pelo supremo será dotada da mesma eficácia em sede especialmente de declaração de inconstitucionalidade mantém-se por força da tradição histórica nós estamos inclusive discutindo esse tema no âmbito do supremo se é necessário de fato aguardar que o senado suspenda ou se a decisão do supremo já seria dotada de eficácia erga homens também em sede de controle incidental mas essa é a situação esse é o panorama básico de desenvolvimento do nosso sistema de controle de constitucionalidade nós podemos eventualmente descer a detalhes num ou no outro aspecto mas os senhores têm hoje um modelo bastante complexo e também bastante completo de controle de constitucionalidade algumas dessas ações estão em pleno desenvolvimento ainda não atingiram um grau de maturidade como por exemplo a DPF também estamos aprendendo ainda muito a lidar com o tema da omissão inconstitucional eu não me canso de dizer que num primeiro momento talvez o constituinte tenha pensado que o problema da omissão inconstitucional era um problema da omissão absoluta a falta de lei depois se verificou que agora o grave problema é da omissão parcial e o problema da omissão parcial é que ela se mistura com a inconstitucionalidade por ação e aí a gente às vezes falar numa fungibilidade entre a ação direta por omissão e a ADIM mas eu não vou querer mais cansá-los nem me cansar também mas e portanto eu só queria dizer que foi um enorme prazer estar com vocês boa tarde obrigado